Pessoal, se embanana todo para resolver esse exercício, vem comigo que eu te ensino. Quanto que vale 4 elevado a 10 mais 2 elevado a 20? O primeiro passo é transformar esse 4 em 2 ao quadrado. Convém comigo, né, que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então vou reescrever essa equação, ó. 2 ao quadrado elevado a 10 mais 2 elevado a 20. Bom, potência de potência eu multiplico. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 20. Agora se engana, quem achar que repete a base, soma os expoentes agora e marcar 2 elevado a 40. Ou até mesmo marcar 4 elevado a 20 ou 4 elevado a alguma coisa que não vai bater, não vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho uma soma. E aí eu tenho duas parcelas, se liga só, duas parcelas de 2 elevado a 20. E agora eu tenho um produto. E aí eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 20. Agora sim, mantém as bases e soma os expoentes 2 elevado a 21, gabarito letra C.